No vídeo de hoje eu vou abrir os ovinhos surpresas do Scooby-Doo. Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos. Se você quiser assistir os ovinhos da Hello Kitty, clique aqui. Ou pirulito surpresa do Bob Esponja, clique aqui. Bom, vou abrir para mostrar para vocês. Vem a coleção. Vem a coleção de bonecos e de adesivos. Aqui veio um saco de balinhas em formato de ossinhos, amarelos e branquinhos. O bonequinho foi o salsicha. E veio um adesivo dele. Vem a coleção de bonecos. E a coleção de adesivos. Veio um saquinho de balinhas em formato de ossinhos, amarelos e branquinhos. Veio o bonequinho Scooby-Doo. Também veio um adesivo dele. Próximo. Veio repetido. Veio repetido. Veio repetido. Veio repetido. Adesivos. Demora muito. Demora muito. E de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito adesivos também. Veio outro adesivo do salsicha. E mais um saquinho de balinha em formato de ossinho, branquinho e amarelo. Ele e os lanches na mão. Ai. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei para me incentivar. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Adicione esse vídeo nos favoritos. E até o próximo.